Aconteceu algum bug, nossa senhora, nossa senhora, velho, toma um round 9, opa, só o strafe do safado, velho, como é que ele vem, olha como é que ele vem, ai, nossa, o Vini deixou ele morrer, nossa, o Vini deixou o Henrique morrer ainda, ó, o Vini escutou, deu pra escutar o Donk correndo, bomba na mão. O jogador com mais mira, hoje no CS2 é o Donk. O próprio Coldzera, lenda nos anos de 2016 e 2017, confirmou que Donk tem a melhor mira de 2024 no CS2. Esse vídeo da Game Arena apenas deu um ponto, certo? Mas podemos comprovar quando simplesmente Donk é o jogador mais jovem a conseguir o MVP da EM Catowise. A Excel postou essa foto, onde mostra os maiores ratings da história dos campeonatos da Catowise. Baixa bíceps, ali começando com 1.38, até o penúltimo, o vilão, Jamie, com 1.28. E se percebemos, tem o Nico ali, liderando com um KD de 1.51, muito alto, né? Porém, em 5 mapas jogados. E agora, olha como vem o Donk, 1.70 em 12 mapas jogados. E com esse hype todo, até a Spirit tomou uma multa de tanto que o Donk tava gritando. O garoto tava hypado demais, ninguém tava segurando ele, essa é a verdade, se liga aí. E o estraficouibe, coi se dizendo? Não, sim, o Dani? No, né? Você me falou. Você chegou quando ele chegou, e dizem que hoje, que o Donk na disputa foi muito offensivo. Sai, 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 sai! Eu não sei se você se escrita de que não estou me handante de mentira? Não sei, cara, eu digo, não tome. Lembrando que ele também já ganhou o campeonato da Bete Bundacha em 2023. Isso tudo com 17 anos. E você aí tentando aprender a smoke do janelão, velho. Então nesse vídeo eu tive a ideia de trazer qual seria a sensação. Como seria jogar contra o Donkey. Contra a melhor mira de 2024 no novo CS2. Então eu resolvi entrar nos arquivos de Spirit contra a nossa Imperial para trazer isso para vocês. Deu muito trabalho. Então valoriza o trabalho aqui do amigo. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal que esse vídeo vai te surpreender bastante. Porque é sinistro, velho. Sinistro jogar contra o Donkey. Contra a melhor mira do CS2. Playmentor, a escola do Constrike, Valorant e LoL. Eles me convidaram para mostrar a todos vocês essa plataforma incrível. Onde eles vão ajudar você a evoluir dentro e fora do game. Independente do seu nível atual. Do zero ao global, do level 20 ao profissional. Não importa. Tive o prazer de conversar e entender a fundo com o professor Vitor. Para analisar e poder ver de dentro como funciona essa escola. E recomendo imensamente para vocês. Faça seu teste na plataforma. E se gostar, tem diversos pacotes super em conta para você começar hoje mesmo. Não perca essa oportunidade de evoluir. Conhecimento é tudo. Utilize o código promocional ALIARTS para ganhar 10% de bônus nas suas aulas. Link para acessar na descrição. Então galera, estou aqui na tela com a POV. Todas as câmeras Deathcans, né? Que é as câmeras de morte aí dos players da Imperial. Lembrando, todas as kills que o Donkey pegou aqui. Você vai ver na tela da galera da Imperial. Como é jogar contra o Donkey. Trocar tiro contra ele. Será que é bizarro? Bora lá reagir. Vamos ver o que vai dar isso aí, hein? Começou o pistol round, né? Eu acho que aqui o Donkey ainda morre, né? Pelo que eu lembro. É, ele morreu para o No Way. É, galera. Também é difícil jogar contra o No Way, hein? E estamos no segundo round. O Donkey já pegou. Olha o Donkey lá na liga. Lembrando que não consegui tirar o X-Ray, tá, galera? Aconteceu algum bug. Nossa Senhora. E nem foi HS, viu? Nem foi HS. Henrique marcando o meio. Donkey está na liga. Antiques. É, aqui os Antiques iam morrer mesmo. Não, foi Henrique marcando a liga. Viu o Donkey pulando? Nossa Senhora, velho. Caraca! O Henrique foi amassado, velho. Aqui a Imperial ganha esse round ainda. Olha, ele varou o Phelps ainda. Nossa, ele quase matou o Phelps ainda. Na tela do Decente agora. Nossa Senhora. O Decente nem viu, coitado. Estamos na tela do No Way. A caixa chegou a bugar ali no meio da Mirage. Nossa, o No Way não conseguiu pegar aqui. Mano, o cara veio pra trocar tiro mesmo, velho. O cara não tem medo. Que que é isso, mano? Agora estamos na tela do Phelpão. Vai matar os Antiques? Não. Olha o Phelps. Phelps e seu Smoke, né? Nossa, achei que o Phelps ia matar. Nossa, achei que o Phelps ia matar ele. Nem Phelps, nem Vini. Estamos no round. Oito, né? Nove. Estamos no round nove. Opa. Olha só o Strafe do safado, velho. Strafezinho em pilantra. É, galera. É difícil jogar contra o cara, viu? Opa. Olha o bracinho. Olha o bracinho. Ai, não atirou. Treze segundos. Agora vai conseguir guardar. Nossa Senhora. O Henrique vai morrer aqui ainda? Henrique matou o Chopper. Olha como é que ele vem. Olha como é que ele vem. Ai. Nossa. O Vini deixou ele morrer. Nossa, o Vini deixou o Henrique morrer ainda. Cara, foi só um tapa, velho. Que isso? Molotov. O Phelps vai passar. Don't que matou o Phelps. O Vini conseguiu trade-a, pelo menos. Cara, nove a dois já, galera. Que que é isso, velho? Você não consegue nem ver o boneco do cara direito, velho. É bizarro, velho. Chopper tá ali. Basta da cabecinha. Phelps. Nossa Senhora, velho. O Phelps vai tentar matar um e o Don't que tá bem em cima, velho. Ó, na tela do Vini. O Vini deveria trade-a, né? Ah, tinha outro cara. Nossa Senhora. O Vini conseguiu matar o Chopper, pelo menos. Pistol round já na tela. 10x2. Olha, a hôsp do decente. Coisa linda, né, velho? Só o Shiro conseguiu matar o Phelps na smoke. Nossa, o Don't que passou smoke no mercado, cara. Que safado, velho. Ó, aí ele foi o entry. Ah, e o Vini teve chance de matar. Aí, pixel difícil pra conseguir ter uma kill ali, hein. Não teve muito o que fazer. Isolar o L, né? Pra jogar. Cara, os caras smokeram tudo. Nossa, o Phelps... Ó, o Shiro matou o Phelps na smoke. Ó, o Vini quase consegue pegar a kill no Shiro. Ó, o Don't aqui vindo. Nossa Senhora. Dois tapas. Meu Deus do céu. Que que é isso, mano? Agora o PIS tá na tela do Henrique, hein. Vamos analisar aqui. Caramba, cara. Ué, mas por que o Henrique voltou? Não faz sentido. O Henrique deveria voltar... O Henrique voltou pra jogar pelo L. Com o Vini. Ah, eu acho que o Henrique dá... Não daria mais jogo ele jogar pelo tapete, não? É, agora já era. O Vini vai tomar a bala. Ó como é que ele vem. Nossa Senhora! Meu Deus, velho. É difícil, galera. O CS2 tá diferente, velho. 11x2 já. O jogo tá acabando. Lembrando que o CS2 termina com 3 rounds, tá, galera? Ó, ele subindo. Nossa, rasgado. Coitado. Nossa, ele rasgou o Vini depois. Vamos ver a tela do... Ó, o Vini pegou a info do cara meio, ó. É o Shiro que tava voltando, ó. O Shiro tá... Ó, lá pelo mapa dá pra ver, galera. O Shiro voltando. Fez algum smoke o Shiro. Ó, o Vini tá ligado que tem um cara liga. Dá pra... O Vini conseguiu espotar um cara meio. Então por isso que ele acha que tem alguém... Ó, voltou. O Vini matou. O Vini matou. Nossa senhora! O Vini tava cravado, velho. Palácio. Tomou som rasgada, velho. Que isso, cara? Ele é muito rápido, o Donkey. Bora pela tela do No Way, né? Que foi o último que morreu. Se não me engano. Ó, smokeada. Esse smoke eu acho que veio do Shiro, né? Ou não? Parece que sim. Não, não. O Shiro fez smoke L. Outra pessoa que fez esse smoke, tá ligado? Ele já sabia... O Vini já sabia do show, cara. Não, ele só ficou dentro da smoke. Então o Marotá pegou. Bangou. É só HS, velho. O Donkey só dá HS, mano. Que absurdo é isso, velho. Que absurdo, velho. Vini não foi pra... Último round já. 12x3, né? Olha esse pezinho do Vini. Eu não sabia desse pezinho. Vocês sabiam? Eu sei que dá pra fazer o... O B-hop ali, né? Só que andar ali eu não sabia, não. Da hora. O modo mais fácil, né? De fazer esse pulo. Ó, o Vini escutou. Deu pra escutar o Donkey correndo. Bomba na mão. Meu Deus do céu. Foi rasgado, velho. Quitado do Vini, velho. Pegou o Donkey com a bomba na mão e morreu, velho. Tomou... Mano, o cara é muito rápido, rapaziada. Que que é isso, velho? Nível profissional é ridículo, velho. Você viu? O Vini errou uma... Uma coisinha. Um spray. O primeiro spray. O Vini errou. Ele tomou uma bala. Pronto. Cortado. Henrique e Vini não tem muito o que fazer. Ó, explotou o cara pro tiro, né? Descente. Olha como é que ele vem, cara. Ele ainda conseguiu pegar a kill, velho. Ele terminou com quanto? Não sei se mostra. É, não mostra. Na POV não mostra. Então, galera, o vídeo foi esse. E aí? Que que vocês acharam, velho? Eu achei que foi ridiculamente insano. Véi, jogar contra o cara não é fácil. Porque ele dá muita, mas muita bala, velho. Eu não achava que era desse jeito. O cara rasga. É só HS. O nível profissional mostra que... Galera, é um nível bem acima. Quando a gente assiste, é uma coisa. Agora, quando você joga ali no servidor, é totalmente diferente. Fora, tem torcida, essas coisas. Você pensa nas coisas, né? É absurdo. E aí? Que que vocês acham? Que que vocês acharam, velho? Essa sensação de estar praticamente jogando contra o Donk. A minha sensação, velho, é muito, muito, muito complicado, velho. Não tem nada a ver aí com matchmake, pug, essas coisas aí. Véi, esquece. É um nível totalmente acima. Comenta aqui embaixo. Deixa seu like. Se inscreve. Eu posso trazer a POV de jogar contra o Fallen. Contra o Mones. Imagina. A movimentação do Mones. É uma das melhores movimentações de hoje em dia, hein? Posso trazer também contra o Niko. Rei do Tep. E aí? Se vocês quiserem, comenta bastante aqui. Deixa muito like. Eu vou saber que vocês realmente estão gostando desse estilo de vídeo, fechou? Espero que vocês realmente tenham gostado. Deu muito trabalho aí pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, fechou? Então, te aguardo no próximo vídeo. Separei dois vídeos on top aí. Interessantes demais pra vocês assistirem. Já já passei na tela pra vocês. E pra vocês continuarem assistindo, fechou? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.